Olá a todos! Contudo, mais uma vez não usamos o lindo tapete quente e cinza do asfalto e ao contrário do último vídeo do off de carnaval, dessa vez fizemos um off realmente tranquilo e calmo. Pois é, depois da porteira não tem mais nada não? Bem, pelo menos o trecho era tranquilo e calmo. Mas como sempre não faltou emoção numa aventura e sobraram risadas durante todo o passeio. Falando nisso, resolvemos usar os intercomunicadores nessa aventura e já estou pensando em mais uma das minhas gambiarras para poder captar o áudio das conversas. Hehehe! A turma estava animada e a estrada estava surpreendentemente seca, ou seja, o acelerador falou alto e fez o ronco da Tiger acabar com a conversa pelos intercomunicadores. Hehehe! O que é? 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 O que é aquelas se na mão? O que é? Que é que depois! O que é que ele faz Todo mundo se acabeça-los? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. fazer o motociclismo forte, valeu, um forte abraço, fui!